Veja se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de caloxota Tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É o Bruni XM, amor Você me dá muito calor, a minha chota Teu incêndio e teu pau é o instintor Você me dá muito calor, a minha chota Teu incêndio e teu pau é o instintor Xoxota, tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Xoxota, tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor Xoxo tá, tá pegando fogo É tesão ou é amor É tesão ou é amor